Não existe fórmula certa para enfrentar riscos e empreender de vez. Pelo contrário, o que você deve fazer é enfrentar os seus medos. Mas como eu vou enfrentar os meus medos? Busque alguém que tenha maior senioridade. Essa pessoa poderá, com sua experiência, compartilhar alguns dos seus medos vividos no passado e esclarecer algumas de suas dúvidas. Além disso, estude. É importante você sanar muitas das suas deficiências, pois elas podem amedrontá-lo. Um exemplo. Ninguém começa a andar de bicicleta sozinho. Normalmente você tem a ajuda de alguém. Então é importante que você busque essa ajuda.